E aí pessoal, tá meu espolá, o gigante aí, ó, 60 dias hoje de vida, vocês podem ver, tudo bonito. O usamento espolá, pessoal, o índio gigante aí, mãe, o pai dele é índio gigante, é indeficiente do pé, aí nasceu a rejadinha, a lá de trás, a malzinha, se vocês puderem ver aí, é pessoal, e as sete, sete polá, desses sete tem um macho, o resto tudo é feito, não sei se vocês podem ver, o macho vem aí, está na frente, e o resto é esses pitinhos, aí tem um, nossa, deficiente do pé, o pé meio troncho, vocês podem ver aí, ó, deficiente do pé, olha aí pessoal, vou mostrar para vocês, tá, a água deles, bonita, essa aí, ó, essa é a deficiente do pé, mas é com o pézinho tronchinho, desde novinha, aí, vocês podem ver aí, ela é deficiente do pé, então tudo bonito, graças a Deus, tudo saudável, não sei se vocês estão podendo ver aí, ó, tudo graúdo, tem um deficiente do pé, que está aí de frente aí, esse é um macho, esse pintado branco aí, aí é o palá, o gigante pessoal, aí tem sete, sete pola, um gigante, olha a mãe dele aí pessoal, aí são filhos de duas mães, a ela, essa aí tem outra, e não está aí não, e um galã gigante, olha aí pessoal, minha criação aí, tem esses dois frangos aí, mas não está fora do padrão pessoal, aí eu voltei na tigela, esses dois frangos aí, e vocês estão vendo aí, é isso aí, e esse outro aí, então, seis meios, vai fazer sete meios, mas não chegaram para um pardão bom não, o tamanho dele não está muito grande também não, esse fica abaixo de metro, e as barbegas dele não saiu, não, saiu dupla, esses dois frangos aí, eu vou estar, estou engordando ele um pouco mais, para o meio está na tigela, ficou pequeno pessoal, fora do padrão, aí pessoal, o frangos aí, vocês podem ver aí, é o espolá, o gigante pessoal, não fica muito bom no tamanho não, mas, aí eu vou botar na tigela para comer, vocês podem ver aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal aí, compartilhem o vídeo aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser.